E se dentro de campo as coisas não andam nada bem para o Atlético, fora dele o furacão consegue mais um ponto positivo. O teto retrátil da Arena da Baixada já tem data para ser inaugurado. Entretanto, isso ocorrerá em um evento apenas para a imprensa nesta quinta-feira. Com a conclusão das obras na Arena da Baixada, a tendência é que o Atlético passe a fechar com grandes eventos, como o UFC e shows também. E na Taça Paraná, o Grêmio Lique Gás sofreu uma goleada e no Juvenil a equipe do Costeira estreou com vitória. Nós conversamos sobre a rodada com o presidente da Liga Desportiva de Araucária, Daniel Koshma, que comentou sobre os resultados. Vemos as duas categorias entrando em campo neste final de semana. Na categoria adulto, jogando em casa, o Grêmio Lique Gás enfrentou a equipe do Fanático, como nós já conversamos aqui durante a semana. E o Fanático realmente é uma equipe bem montada, um dos favoritos para o título de 2015, já mantém a sua base por dois anos consecutivos. Infelizmente, jogando em casa, a equipe do Grêmio Lique Gás não foi feliz e acabou sendo derrotada. E, do outro lado, a equipe juvenil do Costeira fez a sua estreia, jogou lá em Guarapuava, enfrentando a equipe do Guarapuavanos. E essa sim conseguiu, então, um resultado positivo, um bom resultado, vencendo pelo placar de 4 a 0, já na sua estreia, jogando fora de casa. Agora, o que chamou a atenção nesse jogo do Grêmio Lique Gás aqui no Emílio Gunha foi o placar, né, Daniel? Porque o Grêmio Lique Gás venceu o Nacional por 7 a 2, né? E, neste último jogo contra o Fanático de Campo Largo, o placar foi o mesmo, mas 7 a 2, desta vez, para o Fanático, né? Exatamente, foi invertido, né? Conseguiu um ótimo resultado, goleando o Nacional na semana anterior e recebeu a mesma goleada também da equipe do Fanático. O que fica, para o telespectador entender também, que o Grêmio Lique Gás perdeu, mas não é nada desesperador. Perdeu num momento que pode perder, está no meio da competição, nós teremos mais 3 rodadas, todo o retorno agora. Então, a equipe tem totais condições de conseguir a reabilitação. Mesmo com essa derrota, a equipe do Grêmio Lique Gás ainda continua na segunda colocação, que é na zona de classificação. Primeiro e segundo que classificam. Então, agora ainda vai enfrentar o Nacional, que é de Curitiba, volta ainda a jogar com o Danúbio, que jogou lá em Guarapava. O jogo de volta vai acontecer na sequência aqui em Araucária. Então, ainda muita coisa tem para acontecer e, mesmo com essa derrota, a equipe do Grêmio Lique Gás ainda continua segurando a segunda posição. Neste final de semana, a equipe folga, não tem jogo. Neste final de semana, a chave B, onde está a equipe do Grêmio Lique Gás, folga. Porque na chave A tem uma equipe a mais, então tem rodadas a mais. Então, teremos apenas a Taça Paraná com a chave A. A chave B folga nesse próximo final de semana. E na categoria juvenil, ainda a federação está por confirmar a rodada que seria neste domingo de Páscoa. Algumas equipes preferem jogar, outras não. Então, ainda deveremos ter a confirmação mais próxima do final de semana, se teremos ou não a rodada do juvenil da Taça Paraná. O Costeira estreando com o pé direito. Venceu, então, já no primeiro jogo. Venceu no primeiro jogo, fora de casa. Não foi um jogo fácil. O primeiro tempo terminou em 0x0, com boas oportunidades para a equipe de Guarapuava, inclusive bola na trave. Mas, no segundo tempo, no intervalo, o técnico Adilson fez as modificações que precisava fazer na equipe. E o Costeira, daí, encontrou o seu bom futebol. E deu o recado, no segundo tempo, vencendo pelo placar de 4x0. Destaque ali para o menino Jean, que marcou dois gols. E agora joga em casa. Independente se teremos jogo nesse domingo de Páscoa ou no outro final de semana, a equipe do Costeira joga em casa. E a gente tem a certeza que os torcedores do Costeira estarão presentes, apoiando. E o Costeira em casa, realmente, os meninos jogam muito bem. Então, a gente acredita que o Costeira deve também conseguir um resultado positivo. O Costeira, nessa categoria de juvenil, já mostra que também é um candidato sério para o título. E o Grêmio do Quigás já tem data marcada para o próximo jogo? O próximo jogo será no dia 12. Fora esse domingo, no outro domingo, depois da Páscoa. E vai jogar em Curitiba, contra a equipe do Nacional. Então, a mesma equipe foi goleada aqui por 7x2. Então, agora o Grêmio joga lá em Curitiba. E esse jogo já vale, então, pelo retorno da competição. Nós conversamos aqui com o Daniel Kocht, que é presidente da Liga Desportiva de Araucária. Bom, Daniel, obrigado aqui pelas informações. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos pelo espaço. E agradecer aqui, principalmente, ao torcedor aqui do município de Araucária. Independente de resultado, principalmente categoria juvenil, é oportunidade dos meninos. Tanto a Liga Desportiva de Araucária, a Secretaria de Esportes, a Federação Paranaense, tem esse principal objetivo, que é ofertar os campeonatos para as equipes participarem. E eu acho que esse é o ponto alto. E o torcedor aqui do município de Araucária, que é bastante inteligente, tem entendido isso. Tem comparecido, tem incentivado, seja em redes sociais, seja da maneira que pode, tem apoiado as equipes aqui e entendido que realmente são competições a nível de Estado. Não são competições fáceis, são competições de um nível alto, mas o torcedor tem apoiado e a gente tem a certeza que, na sequência, as nossas equipes estarão conseguindo bons resultados. Obrigado. E nós agradecemos novamente ao Daniel Kostmann, que é o presidente da Liga Desportiva aqui de Araucária, pela entrevista. E assim nós vamos encerrando a edição desta noite do Jornal Regional, agradecendo a todos que nos acompanharam. Desejando a todos um excelente final de noite e nós voltamos amanhã, aqui na TV Araucária, trazendo mais informações. Desejando a todos um excelente final de noite e nós voltamos amanhã, aqui na TV Araucária, trazendo mais informações. Desejando a todos um excelente final de noite e nós voltamos amanhã.